Olá, geniais criadores de gambiarras! Eu sou o Leandro Felipe e sejam muito bem-vindos ao meu canal! Eu tava precisando de um suporte pra fixar o meu smartphone no tripé que eu uso pra gravar os vídeos. A minha intenção era facilitar o uso do meu binóculo adaptado. Aliás, se você ainda não assistiu esse vídeo, o link tá aqui embaixo na descrição. Mas se você assistiu esse vídeo, você viu que o suporte não ficou tão confiável assim. Aliás, ele era pequeno pro meu smartphone e eu meio que forcei pra encaixar nele. Então surgiu a ideia de construir o meu próprio suporte pra adaptar no tripé. E tudo isso no melhor estilo criadores de gambiarras. A grande vantagem é que ele vai ter um tipo de ajuste rápido. Ou seja, eu vou colocar o meu smartphone e travar do jeito que eu quero. E ele não vai sair de jeito nenhum. E olha só, esse vídeo aqui não tem o objetivo de mostrar 100% certinho como eu fiz esse projeto. Até porque eu decidi em cima da hora e fui juntando as coisas e montando do meu jeito. Mas eu espero que mesmo assim isso possa ser útil pra você e servir de inspiração pra montar o seu próprio suporte. Eu sei que nem todo mundo tem um tripé pra filmagem. Mas eu acho que seja uma ideia bacana pra compartilhar com você. Então chega de enrolar e vambora pro vídeo porque é logo depois da vinheta, vai! O primeiro passo vai ser recortar alguns pedaços desse material que praticamente é o quinto elemento. Eu tô falando da nossa querida chapa de PVC. Que aliás, você já deve ter visto que tá com essa mancha branca de tinta. Porque eu tô reaproveitando de outra coisa que eu fiz. Porque o meu dinheiro não é capim. Então é isso mesmo. Vou reciclar uma coisa reciclada. A ideia aqui é recortar algumas tiras um pouco maiores que o meu smartphone. Eu vou usar esse aparelho aqui. Se eu recortar a chapa de PVC nessa direção, já vai ficar no tamanho suficiente. A ideia é recortar duas tiras e encaixá-las dentro de um tipo de trilha. Fica tranquilo que daqui a pouco isso tudo vai fazer sentido pra você. Geralmente eu corto as chapas de PVC da seguinte maneira. Vou colocar aqui uma luva rapidinho pra proteger as minhas mãos. Eu uso um esquadro e um estilete. E passo várias vezes a lâmina do estilete sobre a chapa de PVC. Até que ela fique com uma marcação e eu consiga quebrar a chapa nessa direção do corte. Com o auxílio do alicate eu consigo dobrar aos poucos. E essa daqui vai ser a tira base pro projeto. Eu acho que eu vou cortar mais umas duas ou três desse mesmo tamanho pra ficar de reserva. E pra não ter que ficar perdendo tempo cortando toda hora. Então eu recortei dois pedaços de chapa de PVC medindo 5 por 3 centímetros. Dois pedaços com o mesmo tamanho. E mais dois pedaços medindo 2 por 3 centímetros. E agora eu preciso colar nesses pedaços maiores. Depois de cortar as chapas eu fiz um furo em cada uma delas. E esses furos precisam ter o mesmo tamanho de um pequeno parafuso que eu vou encaixar aqui no meio. Além disso eu coloquei duas chapas menores nas pontas que vão segurar o meu smartphone. Esse aqui é o parafuso que eu vou usar. E ele tá um pouquinho grande ainda. Daqui a pouco eu vou recortar o excesso pra se encaixar perfeitamente no projeto. O próximo passo foi recortar duas chapas de PVC. Em uma delas eu fiz um furo de mais ou menos 3 quartos. E na outra eu fiz um furo menor. E cada chapa mede 6 por 5,5 centímetros. Que é um pouquinho menor do que esse conjunto que eu acabei de construir. Nesse furo menor eu preciso encaixar a porca do parafuso. Então eu vou aumentar ele um pouco e vou encaixar ela por pressão. E também fixei o parafuso em alguns círculos de chapa de PVC. Vai ficar mais fácil de apertar e afrouxar, facilitando na hora de fixar o smartphone. Em seguida eu vou colar duas chapas de PVC medindo mais ou menos 1 centímetro de largura. Isso vai servir como guia e pra manter as chapas de PVC no lugar certo. E por último colei a chapa de PVC com um furo maior sobre todas as outras chapas. Formando esse bloco com o furo no meio. E quando eu pensei que finalmente tinha terminado eu fiz alguns testes e descobri que não. Não tinha terminado ainda. O telefone não tinha ficado tão firme como eu gostaria na estrutura. Mesmo eu apertando com toda a força ele ainda acabava escapando. Então pra resolver isso eu acrescentei mais dois pedacinhos de chapa de PVC nas pontas da estrutura. E coloquei mais alguns pedaços de EVA. Pra garantir que o telefone realmente fique bem firme. Afinal de contas se ele cair disso daqui o prejuízo vai ser grande. O nosso próximo objetivo agora é refazer uma sapata parecida com essa daqui. Porque eu quero fixar todo o conjunto sobre ela. Mais ou menos desse jeito aqui. Eu não vou usar essa daqui porque é a que eu uso pra fixar a minha câmera. Aliás essa daqui é reserva. Então eu prefiro fazer uma nova pra não desperdiçar essa daqui. E adivinha só o que eu vou usar? Mais chapas de PVC. Então vamos embora lá recortar cinco camadas de chapa de PVC. E tentar aproximar a esse formato aqui dessa pata. E depois de muita coisa aqui. Muita ralação. Esse daqui é o nosso suporte pra ser adaptado no tripé e segurar o smartphone. Agora basta simplesmente afrouxar o parafuso girando essa rodinha que fica aqui atrás. E puxar os dois lados do suporte. Depois encaixar o smartphone na posição que você quiser. Juntar as duas partes. Tomando cuidado pra não pressionar nenhum dos botões do smartphone. E apertar o parafuso. E desse jeito o smartphone ficou bem firme. Ficou bem firme mesmo. É claro que ele não vai ter tanto movimento assim. Ele vai ficar paradinho no tripé. O importante é que isso daqui aguente o peso do smartphone. E eu também fiz esse suporte porque eu vou colocar o meu binóculo adaptado. Pera aí deixa eu lembrar como é que encaixa. Aqui. Prontinho. Desse jeito eu posso ajustar a posição do binóculo sem ficar aquela tremedeira toda. Aliás se você ainda não assistiu o vídeo onde eu mostro como adaptar um binóculo a um smartphone. É só clicar no card que está aparecendo aí na tela. Ou no primeiro link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou não esquece de deixar aquele like. Valeu e até a próxima gambiarra.